O Acontece está de volta agora 1h11. A Polícia Civil fechou um galpão em Paulínia que era utilizado para armazenamento e adulteração de combustível. Testes químicos foram feitos no local e confirmaram a presença de metanol, um produto proibido e altamente cancerígeno. O proprietário do estabelecimento já está preso. Vamos então ao vivo conversar com o Lucimeiro Ramalho que tem mais detalhes pra gente sobre essa ação. Oi Lu, boa tarde a você. Oi Júlia, ótima tarde pra você também, pra todo mundo que acompanha a gente no Acontece. Júlia, esse homem que foi preso tem 43 anos, está aqui na delegacia e deve aí agora responder por vários crimes já já. Eu vou falar pelo menos três pra vocês. Essa prisão, viu Júlia, faz parte da 4ª Operação Fogo na Bomba, que foi desempenhada aí pelos policiais da Delegacia de Investigações Gerais. Durante a investigação eles procuram justamente espaços que fazem adulteração de combustíveis. Mas pra surpresa desses policiais, assim que eles chegaram nesse local, na cidade de Paulínia, eles encontraram um esquema de envasamento de metanol. O metanol, que é um produto que é importado, não é produzido aqui no Brasil e essa importação é feita somente por empresas específicas, né? São indústrias químicas específicas, como pra produção de resina, pra indústria farmacêutica, pra indústria de tintas. Então, vem pra cá justamente pra esse uso. E nesse local estava sendo feito um envasamento. Tinha ali uma grande quantidade em um tanque e a partir desse tanque tinha um funcionário que fazia o envasamento de várias latas de 18 litros. Então, tirava o produto desse tanque e passava pra essas latas. Essas latas, inclusive, viu, Júlia, que tinham a identificação de uma indústria química que fica na cidade de Serra, no Espírito Santo. É algo que a partir de agora os policiais também vão investigar a participação dessa indústria, né? Lá de Serra, no Espírito Santo, por que esse material estava sendo envasado aqui. E também a origem desse metanol. Como esse metanol chegou aqui, pertence a essa empresa do Espírito Santo, vai ser verificado isso também. E além de tudo isso, o funcionário que já fazia esse envasamento há cerca de um ano, viu, Júlia, fazia isso sem nenhuma segurança. O metanol é um produto altamente tóxico. Ele fazia todo esse envasamento sem nenhuma máscara, sem proteção nos olhos, nem nas mãos, não utilizava nada, nem luva. Então, isso também vai ser verificado a partir de agora. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, já foi informado a respeito dessa situação. Então, esse homem foi preso e agora segue a investigação pra chegar aí a esses outros pontos. Ele deve responder por crime contra a ordem econômica, relações de consumo e também crime contra a saúde pública. E todos os tanques que tinham ali no local foram lacrados pra continuação da investigação, viu, Júlia? Eu volto com você. Obrigada, Lu, pelas suas informações. Ótimo trabalho pra você.